Graças a Deus gente, cheguei em Poço de Galinha, esse foi onde que eu vim né, e para mesmo aqui, onde ele tem o posto né, o posto de gasolina. Agora eu vou atravessar e mostrar pra você mais um momento como é que está aqui o centro, o centro de porto, vila maravilhosa. Vamos aqui atravessando. Uhum, meu bem carro, isso aqui é a P.E. 09, pelo que eu estou vendo, está bem tranquilo mesmo o comércio, vixi. Deixa eu ter só aqui nesse momento. Vendo só como está tão tranquilo, tá com isso ali, bastante táxi, saindo aqui da pista, galera passando. Um bug, passeio de bug. Tábua da Maré, você que entende bem, tábua da Maré. Olhe muito bem, dê um pause aí no vídeo e veja. Água da Maré, abril de 2021. Vamos aqui caminhando e mostrando pra você como está, Poço de Galinha, oficina de bike. Tá muito tranquilo isso. Muito tranquilo. Vamos lá até a praia. Agora aqui pedala bastante, como tu está vendo, bastante ali é... Bike, né? Tchauzinho, quer, é a câmera, dá um tchauzinho. Tchauzinho? Tchau. Vou pegar no cartão, se ele está na casa. Beleza? Aham. As meninas ali. Conta mesmo, veja um coisinho. É, Victor, que maravilha, vixi. Lugar espetaculaço. Se já vinhaço em Poço de Galinhas, deixe aqui embaixo seu comentário. Quero saber se você já vinha em Poço de Galinhas. Tá bem tranquilo, né? Aí, sobre Poço de Galinhas, gente, a origem do nome Poço de Galinhas é quando proibida a escravidão na Europa. Poço de Galinhas era o principal ponto de comércio de escravos ilegais no Nordeste brasileiro. Por isso os escravos vinham em situações... E lamentáveis, gente. Aí, no caso aqui, era um ponto de comercialização de escravos. Eles iam, no caso, gente, em navio cargueiros. Geralmente, escondidos embaixo de engradados de galinhas de Angola. É por isso que é esse nome. Poço de Galinhas. No caso, é a charanta do pirata. O navio é muito bom pra tu estar com a tua família. É muito massa. É muito bom pra tu ir. Todo- Risk. Tá, todo- ocho. Tá, todo- ocho. Tá, todo- ocho. Beleza 10 reais Isso aqui é 3, 12 por 5 Isso aqui é o doce de que? Isso é o doce de caju Cocada Beleza, valeu, obrigado viu É isso aí gente Ela falou ali pra você o preço Tem uma amiga aqui que queria saber o preço Do bolo de rolo Só em maio é todo o amor Do mundo, é isso aí Opa, beleza É, até que tá mais movimentado Hoje né Teve um tempo aí que tava muito tranquilo Ó, vai que bonito aí Vamos lá ver como é que está a maré né Porto de galinhas 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 Essa aqui no caso É a rua que tem O banco do Brasil Eu faço a 24 horas Isso aqui é bom que você fica tranquilo Despreocupado Esse é o legal Aqui é a pousada Para você ficar informado Como está o Porto de Galinhas Como é que vem o cachorro quente Espeite Está bem movimentado hoje No caso aqui é a Galeria do Calçadão Galeria do Calçadão Só que quem não pensou Que aqui era a Rua da Sombria Mas não é aqui É mais à frente Hoje aqui não falta Hoje é dia de ser feliz Porto de Galinhas E Pojuca O bolo de rolo aqui também É bem grandão Deixa eu olhar o preço Deixa eu olhar o preço Olá O que é o preço do bolo de rolo? Aqui não tem o preço É grandão Não tem ninguém aqui não atendendo Não é que esse povo quer vender Sem estar presente Aí complica né Complica para eles mesmos É bem grandão Posada 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 vida mansa Essa posada que eu encontrei aqui no rapaz Passa fome Passa fome Passa fome Uma galinha aqui com chapéuzinho Vamos olhar aqui Uma galinha não É um senhor Camarão ao alho e óleo Legal É pousada e restaurante aí É pousada e restaurante Que massa Lá na frente gente também tem uma pousada ali Bem legal a pousada Estamos chegando aqui A galinha Olha Agora tá Não 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 Seu nome é? Cris 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 né E o seu? Tá aí Tá aí Beleza Boa evento pra vocês menina Tchau Vamos aqui gente Tão chegando Daqui vejo que a maré está Cheia Pô O ideal para tu estar Fazendo a travessia Que no caso aumentou Quarenta reais Tu paga Quarenta no caso Lindo esse restaurante ali Bem legal Essa daqui no caso Gente A rua da sombrinha Você pode seguir aqui em frente Chega Aqui já é no caso A rua da sombrinha Lá na frente A rua bem famosa Aquele porto de galinhas No caso Essa aqui é a rua da esperança Começando lá do começo Onde eu vim Até aqui A rua da esperança Calçadão Calçadão mais famoso Olha que massa Ficou legal demais Quero chegar aqui Tirar uma foto aí Ficou massa Vamos chegando aqui E vamos ver como é que está A moleque vende coxinha Logo ali Ela vende coxinha Bolo de rolo Mas daqui eu estou vendo Que só tem bolo de rolo Coco cinco reais Aí Promoção Vamos aqui Vamos aqui Com a promoção Promoção Caipirinha Não estou vendo o preço Não estou vendo o preço Tem o preço A mão ali A charanta é muito massa Essa charanta aqui Muito legal Estão descendo aqui Está tudo funcionando O restaurante Tudo funcionando Vou tirar essa massa Porque a massa está Complicada Você está no paraíso Porto de Galinhas Eita lugar espetacular Eu amo estar aqui Realmente Que paraíso Deixa eu ver Deixa eu ver se a maré Está baixando Deixa eu ver direito A maré está enchendo ainda A maré ainda se contraenchendo Eita Olha só Olhou até meu sapato Agora Eita Que situação Fim E é isso gente Eu vou ficando por aqui Aquele beijo Aquele abraço De berg Deixa o like É importante Tu não paga nada E vai me ajudar A baixa Certo Tem a maré Enchendo a cada momento Vou até subir aqui Vai 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 Tem a maré Tem a maré Tem a maré